E eu me peguei lendo diversos relatos de diversas mulheres que são agredidas dia após dia das maneiras mais cruéis e absurdas possíveis. São mulheres que são agredidas dia após dia. Talvez a mãe de vocês já foi agredida. Talvez a mãe de vocês já foi assediada. Talvez a mãe de vocês já sofreu algum abuso. Ou até vocês mesmos. E existem diversas mulheres que passaram por isso. E graças a elas, graças a essas mulheres que tiveram força para dar voz às coisas que elas passaram. E nós estamos aqui hoje. Por isso eu vou ler aqui algumas coisas para vocês. Todos os dias vemos casos de mulheres que são espancadas, assassinadas e abusadas das maneiras mais cruéis possíveis. No Irã, por exemplo, a morte de uma mulher de 22 anos detida pela polícia por não estar usando o hijab tradicional velho islâmico. A Masha Amin foi presa e assassinada pela polícia da moralidade que impõe regras rígidas de vestuário para as mulheres. A polícia alegou que a jovem passou mal enquanto aguardava as outras mulheres detidas em uma delegacia de moralidade. Alegando também que Masha Amin sofreu um ataque cardíaco depois de ser levada à delegacia para ser convencida e educada. Em uma forma de protestos, muitas mulheres no centro do Irã tiraram o seu hijab para dar repercussão ao movimento delas e para dar voz nessa mulher que morreu de maneira injusta. Malala. O nome Malala evoluou pelo mundo quando ela foi baleada pelo Talibã aos 15 anos de idade por seu ativismo pelo direito à educação das mulheres e as meninas no Paquistão. Em outubro de 2012, Malala entrou em um autocarro escolar na província de Kiberco. Um homem armado chamou-lhe uma pistola e disparou três tiros. Uma das balas atingiu o lado esquerdo da testa e percorreu o interior da pele ao longo da face até o ombro. Aos 17 anos, foi a pessoa mais jovem ao ganhar um prêmio Nobel da Paz com o reconhecimento da sua luta. Em uma assembleia, Malala disse, nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Maria da Penha. Maria da Penha é uma brasileira nascida no Ceará, que teve a vida marcada pela violência doméstica, o que impulsionou na luta contra o feminicídio, a violência contra a mulher. Seu marido, o professor universitário Antônio, tentou executá-la duas vezes, em 1983. Uma das tentativas a deixou para a clédica e, a partir de então, ela começou a luta pela condenação do marido. O caso ganhou repercussão e uma lei com seu nome foi sancionada no Brasil em 2006. A Lei Maria da Penha é um importante instrumento de combate à violência doméstica. A cada hora, 26 mulheres sofrem agressão física no país e uma em cada três mulheres no mundo sofre violência física ou sexual. O que todas elas têm em comum? São mulheres que apenas viviam pelos seus sonhos e, mesmo assim, sofreram as consequências. E se eu estou aqui falando hoje para vocês, é porque no dia 8 de março de 1917, na Rússia, que cerca de 90 mil mulheres operárias foram às ruas protestar para melhores condições de trabalho e de vida, uma vez que tinham longas jornadas de trabalho e recebiam muito menos que os homens. Aos homens, no dia 8 de março, me ofereceram uma flor. Eles me disseram, uma flor para outra flor, sensível e delicada, feita pelo amor. Eu aceito a sua flor, mas não pelo motivo que te convém. Talvez nós sejamos sensíveis e delicadas, mas fortes e inteligentes também. De que adianta em uma mão ter uma flor e na outra estar com o punho fechado, pronta para me acalusar a dor. E não, não é só a sua mão que temos medo. Da sua boca, os agendamentos, do nosso corpo as marcas ficam, mas a alma também machuca pelos comportamentos que vocês nos ditam. A sua flor, eu prometo que vou aceitar, mas saiba que essa flor só vai significar alguma coisa quando alguma coisa realmente mudar.